Um homem não é o que ele leu, um homem é o que ele ainda está por ler. Eu sempre sentia esse prazer, né? Eu sempre sentei aqui e falava, caraca, eu tô cercado com toda a história da humanidade na minha volta. Qualquer coisa que eu quiser estudar, eu tenho aqui em volta de mim. Pode parecer hoje pra vocês, da geração nova, uma coisa meio idiosincrática, né? Do tipo, pô, mas vai no Google, vai no Wikipedia. Galera, aula nenhuma do planeta. Do professor mais pica, do ambiel mais pica do mundo, no YouTube, vai superar um livro. Rabino nenhum, padre nenhum, pastor nenhum, nada do que eles falem vai superar a leitura das escrituras. Nada.